Suspeito de ter matado família aqui em São Paulo confessa o envolvimento e diz que o crime teve o aval da filha, Leonardo Martins. A Polícia Civil está cada vez mais perto de concluir a investigação de morte de uma família encontrada carbonizada em São Bernardo, na Grande São Paulo. Em depoimento, Juliano de Oliveira Ramos Jr. confessou ter participado dos assassinatos de Flaviana e Romuyuki Gonçalves e do filho deles, Juan Vitor, de apenas 15 anos. Juliano contou ainda que a filha mais velha do casal, Ana Flávia, e a companheira dela, Karina Ramos, teriam planejado o crime e participado das mortes. Juliano de Oliveira Ramos é primo de Karina e foi preso nesta segunda-feira. Guilherme Ramos da Silva e Michael Robert dos Santos também foram detidos suspeitos de envolvimento nas mortes. Um sexto envolvido já foi identificado. Aos investigadores, Juliano relatou que Karina e Ana Flávia informaram que a família guardava R$ 85 mil num cofre em casa, em Santo André. O grupo teria decidido então simular um assalto, mas a real motivação do crime ainda não é clara. De acordo com o delegado Ronaldo Tosunian, Juliano disse ter sido convencido por Karina a participar do assassinato. Diante do não encontro do dinheiro, ela resolveu dar ordens para Juliano, juntamente com outros dois, que vou falar o primeiro nome, Michael, Michael e Guilherme, para matarem as vítimas. Juliano relatou que os criminosos colocaram um saco na cabeça de Juan Vitor e o espancaram, para que o pai informasse a senha do cofre. No entanto, Romoyuki não sabia a combinação e, por isso, eles aguardaram a chegada de Flaviana. Ao chegar em casa, a empresária teria sido rendida e, ao abrir o cofre, ele estaria vazio. Segundo Juliano, foi então que eles decidiram matar a família com o aval de Ana Flávia. Ele contou que pai e filho foram mortos asfixiados. Horas depois, eles deixaram o condomínio em dois veículos, levando os corpos de Romoyuki e Juan Vitor. Com Flaviana ainda viva, eles foram até um posto de gasolina em Santo André comprar combustível. Ainda segundo Juliano, ao chegar a uma estrada vicinal na região, a própria Karina teria matado a sogra antes de incendiar o carro da família e os corpos dos três. O delegado Ronaldo Tussunian afirma que faltam algumas peças para completar o quebra-cabeça do assassinato. Praticamente, na nossa visão, esclarecido. Só que eu falo praticamente, ponho sempre na suposição, porque nós não temos achismo. O laudo necroscópico realizado no corpo das vítimas indicou o traumatismo encefálico, ou seja, que possivelmente elas foram mortas com pauladas na cabeça. O caso segue sendo investigado pelo Centro de Operações Integradas de Segurança.